Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha preso na terça-feira afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Segundo o criminoso, o diálogo era mais fácil em gestões anteriores. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexeram diretamente com a cúpula, irmão. O que tem que andar na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer no que está na linha de frente, os caras já entraram falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. E que esse Moro aí, mano, esse cara aí é um... Esse cara aí é um... Ele veio para atrasar. Ele já começou a atrasar o... Ele foi participando do PT. Ele falou que o PT com nós tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabeloso, mano.